O LASAP é o Laboratório de Síntese e Análise de Produtos Estratégicos. Ele está localizado no Instituto de Química da UFRJ, no quinto andar. O LASAP tem duas finalidades que eu considero principais. Para mim, a principal é a formação de recursos humanos. Mas a outra que eu considero também fundamental e a essência do LASAP é atuar em áreas de produção de ferramentas forenses para perícia criminal. Na área forense, nós temos que destacar o Luminol. É um kit com a substância Luminol e que detecta sangue oculto em cenas de crime contra a vida. O Luminol permite que o perito de local elimine algumas possibilidades já na cena do crime. Ele vai fazer um teste presuntivo da presença ou ausência de vestígios de sangue da vítima ou do autor. E já vai levar para a sua investigação algumas informações. Então, ele já é um pontapé inicial para a investigação criminal. Essa matriz biológica pode conduzir à ilustração de vários crimes. Porque com o DNA daquele sangue, você pode identificar uma vítima ou mesmo um agressor. Então, esse tipo de kit tem prestado inúmeros serviços à sociedade. O Luminol funciona da seguinte maneira. O perito da cena de crime, ele vai fazer a análise do local e escolher o local de avaliação quando ele suspeita ter resíduo de sangue. Ele vai marcar essa posição, escurecer o local, burrifar simultaneamente o Luminol e o reagente ativador e fazer o registro com fotografias. A emissão da luz azul característica vai confirmar a presença de vestígios de sangue. Recentemente, conseguimos fazer um aprimoramento da forma de fazer o teste forense de Luminol. Isso porque antes, o perito de local precisava coletar o material que deu a reação positiva para o Luminol, encaminhar para o laboratório para ter a confirmação de que era sangue humano e aí sim encaminhar para a análise de DNA para ter a identificação do material genético. Hoje, conseguimos fazer já no local de crime a associação com testes imunocromatográficos e o perito já tem na cena do crime a confirmação de que aquele material que deu a reação positiva, sim, é sangue humano. E daí, ele pode encaminhar direto a amostra para a análise de DNA. Isso confere uma agilidade muito grande à investigação criminal. O outro kit que nós temos aqui no laboratório é o kit Cannabis, que é utilizado para diferenciar a Cannabis ilícita da Cannabis medicinal. O medicamento certo, legítimo, teria que ter um limite de THC, 0,3%, por exemplo. E o que a gente vê nas fraudes é uma quantidade enorme de THC que é psicotrópico e não deveria ter. Isso configura uma fraude no medicamento. O nosso kit é muito fácil de ser aplicado. Com algumas gotas do medicamento à base do Cannabis de Ol, o usuário pode adicionar o nosso kit e se houver o aparecimento da coloração azulada, é um indicativo de que há Cannabis ilícita. Se houver o aparecimento da coloração rocheada, é Cannabis medicinal e está hábito para uso. Dessa forma, a utilização do kit aumenta o grau de confiança que o usuário pode ter e não está consumindo um medicamento fraudulento. É importantíssimo hoje termos a consciência de que nós temos que dar segurança terapêutica para pessoas que têm doenças neurológicas. Essas pessoas precisam estar cientes e bem informadas de que elas estão comprando um produto de qualidade e dar ao paciente, à família do paciente, essa segurança. A nossa parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é muito importante. Recentemente pediram que nós elaborássemos um kit de detecção de sêmen para ser utilizado nos casos de feminicídio. Então, o policial na rotina de trabalho pode utilizar o nosso kit para verificar se a mancha suspeita é sêmen e, posteriormente, caminhar para DNA e, assim, descobrir o autor do feminicídio. O sêmen é uma matriz biológica que tem, majoritariamente, uma enzima denominada fosfatase ácida. E esse kit, ao entrar em contato com a fosfatase ácida, ele vira uma cor rosa. O que é de muita valia ao perito em cenas de crime de estupro. Então, isso vai, digamos assim, propiciar que você saiba com exatidão quem foi o agressor com posterior exame de DNA. O sangue humano é um meio excelente para o crescimento e perpetuação de bactérias, inclusive as multiresistentes. Por isso, no ambiente hospitalar, é tão importante o controle da presença dessa matriz. Mesmo em quantidades ínfimas, o luminol, por conta da sua alta sensibilidade em detectar vestígio de sangue, pode ser empregado como ferramenta de combate à infecção hospitalar. A contaminação hospitalar, ela ceifa a vida, quer dizer, pessoas morrem no Brasil por causa deste problema, em torno de 100 mil brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, por arma de fogo morrem 50 mil pessoas, a 55 mil. Por acidente de trânsito, de 45 a 47 mil. A contaminação hospitalar, nesse, digamos assim, ranking macabro, ela está no primeiro lugar. Então, uma pessoa, às vezes, entra num hospital porque teve um AVC e morre de uma pneumonia. Entendeu? A pessoa, às vezes, entra num hospital porque tem uma doença crônica qualquer e venha morrer de tuberculose. O que nós propomos? Detectar esse sangue e fazer a higienização. Melhorar os métodos de higienização, os protocolos de higienização, propiciando que você não tenha mais esse sangue ali dentro. Porque, agora sim, com o Luminol, você vai ter um controle de qualidade ou de saúde para que o sangue seja removido e as pessoas não venham mais ter problema com contaminação hospitalar. Música 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 Música